Fala galera, começando mais um Clube dos Cinco, hein? Antes de tudo, aqui ó, aquele joia, isso aí, esse joia é importante demais para o nosso vídeo aqui do canal da TV Torcedores. Joinha? Então tamo junto. Dizem que os estaduais precisam acabar urgente agora, porque está atrapalhando o calendário dos times grandes. Na verdade, na minha opinião, eu acho que é chororô e mimimi, desses times maiores aí, eles estão com medo de passar vergonha para o time pequeno. Nessa pegada que nós vamos relembrar para vocês, cinco campanhas marcantes de times pequenos em estaduais. Roda a vinheta! Na quinta colocação, uma campanha que todo mundo lembra. Fernando Diniz e o Aldax, em 2016. Aquela campanha que fez Fernando Diniz dar, ó, tiro! E aparecer para o mundo do futebol. O Aldax chegou na final, meu amigo. Perdeu apenas para o Santos, que foi jogo duro, hein? Agora, a coisa bonita mesmo foi o futebol apresentado. Quer ver? Roda uns lances aí. No quarto lugar, um time do Rio de Janeiro. O Volta Redonda de 2005. No primeiro turno, o time da Cidade do Aço destruiu todo mundo, meu parceiro. Levou a Taça Guanabara e foi jogar a final contra o Flusão. No primeiro jogo da final, 4x3. Um jogaço com direito a gol de Tule Maravilha. Isso aí, ele era o craque do time do Voltaço. No segundo jogo, deu ruim, né? Aos 47 do segundo tempo, o Fluminense fez 3x1. E deixando o Volta Redonda com o segundo lugar mais marcante da história do estadual do Rio de Janeiro. Em terceiro lugar, uma campanha muito boa. Do Caxias, lá do Rio Grande do Sul, tchê. No ano 2000, ele deixou Inter e Grêmio chupando o dedo. E levou a Taça de Campeão Estadual. Pausa. Sabe quem era o treinador do Caxias? Era o Tite, meu parceiro. Isso, o Tite. Treinador do Brasil, seleção brasileiro, CBF. É, é. Pra tu ver como é que o cara faz sucesso, ó. Já tem tempo. Tá pensando que só tinha um Tite de estrela nessa confusão toda aí? Claro que não, meu amigo. O Caxias enfrentou o Grêmio na final de Ronaldinho Caúcho. Que, por sinal, o Gilmar, goleiro do Caxias, pegou o pênalti do craque. Olha isso. Ou seja, pênalti defendido, título pra casa e a cidade de Caxias em festa. Segunda campanha mais marcante de todas. Vem lá de Minas, sou. O trem bom é esse patinha de 2005. O time era treinado por Ney Franco, o nosso treinador cantor. Ah, todo mundo sabia que ele era cantor? Bota aí, coloca aí ele cantando Na Beira do Caos. Uma beleza. Enfim, o momento groselha já passou. Agora vamos ao lado do patinho. Porque a música é só da cabeça, né? Tava na beira do caos, tava na beira do... É horrível. Vamos, vamos. Pula isso rápido. O Ipatinga, na época, era considerado a filial do Cruzeiro. Porque tinha muitos jogadores que vinham da Raposa emprestada. Só que aí, meu amigo, a filial acabou com a matriz. Primeiro jogo, 1x1 da final. Segundo jogo, 2x1 para o Tigre, despachando o Cruzeiro em pleno Mineirão. Lotado, abarrotado. E festa no interior. Primeira colocação, a campanha mais marcante da história dos estaduais. O Ituano de 2014. O time destruiu o Palmeiras na semifinal, ganhando de 1x0. E foi para a final pegar o Santos. Após os dois jogos da final, terminar em 1x0, né? Um para cada lado. Foi para os pênaltis. E aí, meu amigo? Não teve jeito. Foi pênalti para danar. Foi 7x6. Com o último, o Neto, zagueiro ex-chapecoense, perdeu. E o goleirão Wagner fez a festa em Itu. Você se lembra de alguma campanha marcante estadual? Ou algum gol de pequeno acima de grande? Alguma coisa dramática, linda, maravilhosa? E vexame? Faz o seguinte. Escreve aqui embaixo. Comenta pra gente. Vai ser legal de trocar essa ideia. Beijo grande! Tchau. Tchau.